Uma motocicleta ao tentar desviar de um buraco, acabou colidindo com um carro na TO222 em frente ao setor Jardim das Flores. De acordo com a polícia, o condutor do carro, José Pereira, de 47 anos, seguia pela pista do meio quando foi surpreendido pelo motociclista, identificado como José Arteiro de Jesus. Com o impacto da batida, o condutor da motocicleta fraturou a perna, já o condutor do carro sofreu escoriações na cabeça. Os dois foram atendidos pelo SAMU, ainda no local, e foram encaminhados ao Hospital Regional de Araguaína. Ali na TO222, na altura do setor Tocantins, chegando ali, nós detectamos a presença de dois condutores, sendo um condutor de um veículo celta e o outro condutor de uma motocicleta. Onde houve, os dois ficaram lesionados, um do celta conduzia o veículo no sentido oeste-leste e o outro vice-versa. Onde vieram a colidice entre si e, na verdade, os dois ficaram lesionados, a perícia foi chamada, o SAMU também, onde fez a condução de ambos os condutores para o regional. E um ficou lesionado no crânio e o outro ficou com suspeita de haver fraturada a bacia e outras lesões também nas pernas. Aparentemente, o condutor do celta, aparentemente, se apresentava com um indício de quem teria tomado bebida alcoólica. Como, no momento, o nosso etilômetro estaria com problema, a gente fez o termo de constatação e aplicamos as multas. A gente constatou que os veículos estariam atrasados com seus documentos e foram feitos a condução dos meios por parte da CIPAR. E mais um agravante, o condutor da motocicleta estaria com a sua CNH atrasada, foi feita a apreensão da mesma e os nossos procedimentos foram feitos normalmente. Música Música